e fala aí pessoal do youtube nosso canal eu sou eduardo o alex alessandre não vai estar conosco nesse vídeo não nesse momento estamos aí com quinto e o que acreditamos o último ato de quantum break se estão junto com a gente nessa saga aí e bora lá pessoal que tem um tempinho é de carregamento faz um tempo que a gente não joguem a gente vai relembrar os comandos aqui não lembro de todos exatamente mas vamos ajudar o jack joyce a acabar com a ruptura do tempo a nossa esse gráfico o tempo tava com defeito andando sem sincronia a cidade tava um verdadeiro caos e o fim do tempo se aproximava e achava que conseguiria resolver tudo a solução tava no prédio da monarque a medida de resposta o rcc como a monarque sabia os segredos do protocolo de salva-vidas o plano de sobrevivência mas parece que isso não importava para você eu tinha um plano melhor e vamos ver qual era esse plano melhor aí vamos lá senhor joice atrás dessa medida de resposta aí vamos ver como é que a gente tá de arma aqui é o escudo aqui separa o tempo aqui é a bala mesmo e aqui é a corridinha tá frio lá mano tem que correr mesmo ui caramba tá vendo ó já morri já morri tá louco hein mano melhor vim por aqui ó é vou fazer isso mesmo ó vixi 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 vou morrer aqui vixi 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 Vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir, se ficar parado eles pegam, corre, 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 caramba, mano, tô achando os caras, aqui, mano, nossa, a frente, ah, desgraçado, graças a Deus. Tá louco, mano, esqueci como carrega, vixi, tem um cara aí, ó. Cadê o cara, mano? O cara aqui, ó, na minha cara, morre. Desgraçado. Putz, esse cara aqui é diferente. Esse ciclo não funciona ainda. Será que eu vou correr atrás? Se tiver que é esse cara, tem que ser que corre atrás, hein? Vixe, mano. Ah! É, galera. La segunda muerte. Vamos vir pra cá, né, mano? Cadê os caras? Cadê o filho da mãe? Aqui, ó. Putz. Eu também sinto esse cara, então... Cadê o filho da mãe? O caramba. Morre, desgraça. Beleza, aqui já foi. Não se agacha aí, garoto. Cadê o filho da mãe? Cadê os caras? Aqui, ó. Caramba. Perdeu, eu morrendo duas vezes, já. E aí, pessoal, cheguei meio atrasado no serviço aqui. Eita! Ah, moleque. Ah, moleque. Só foi o Alex chegar, tá vendo, galera? Não deve ser muito difícil de encontrar, afinal, esse aqui é só o maior prédio de Riverport. Então, tem que usar essa outra arma aqui, que ela é mais pesadona. Aí é o que é o prédio da... Da Monarch. É? É. Bom, vamos mantendo aqui por esse lado, porque... O negócio tá meio bravo aqui. Nem peguei munição, né? É, pelo jeito é o último capítulo, né? Parece que é mesmo. Parece, ó. Ele vai atrás do... Ele vai atrás do... Ah, bom, você vai lá, né? O que é isso, né? Bom. O que é isso? Vambora, Jackie Joyce. Vambora, vambora. Joyce, tá me ouvindo? Johnny! Você veio pelo RCC, né? A medida de resposta. Você tem sorte, porque o Serene acabou de sair do prédio. Estamos em isolamento, mas a boa notícia é que eu conheço esse sistema todo e posso abrir as portas pra você. Todas elas. Aí sim. Você precisa chegar no escritório do Serene. Ele tem acesso direto ao RCC, combinado? Bom, gente. Ixi. Já pegou a arma. Ó lá, ó. Beleza. Ô, caramba. Não foi? Toma! Sim. Tava mirando no seu pé, mas depois eu... O que é isso, né? Tô pendurado aí. Que cara? Olha em cima, só. Vai lá. Ixi. Sei lá. Rapaz. O Serene tá com raiva. Ah. Já vai ter bala aqui. Eu tava chegando perto da medida de resposta. O Paul sempre teve o elemento necessário pra consertar o... Só que ele não fez isso. Não era uma questão de perceber ou não. Ele acreditava que era impossível consertar a ruptura. É por isso que ele usou a medida de resposta pra criar o protocolo salva-vidas. Alguma coisa tá acontecendo aí. É. Olha os caras ali, ó. Eita. Eita. Mas que porra é essa? Droga. E agora? Travou. Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Mano. Fazinho? É nada. Só deixa eu ver o que é isso daqui no chão. Ah, tem um. Aqui, tem um tablet. Galera que quiser ler. Dá um pause aí no vídeo. Vambora. Tem mais uma coisinha ali, ó. Aí, ó. No cara ali. Ah, tá. Eles morreram combatendo uma coisa que vive fora do tempo. Foi por isso que o nosso programa de armamentos foi construído. O Serene sabia que eles viriam. As armas não estavam resolvendo nada. Olha ali, de azul. Vira. Olha que é a arma, né, do cara. Não, vira aqui. Olha lá. Ah, tem uma historinha aqui. Mas, senhor Hatch, quer dizer, se eu desativar o sistema de proteção contra laxos, isso não vai, pai. Se o tempo parar de novo, o edifício será... Deixa que eu cujo isso. É só que eu não tenho certeza mesmo de que tudo bem. Não daria pra ver com alguém? Preciso ver, soube. Não, tá. Oi, cara. Você tá aí? Fiquei preso aqui fora. É. Eu vou abrir essa porta pra você. Peraí. Toma cuidado. Tem um monte de miliante assustado e agressivo do outro lado. Pronto. Vê senão acaba assassinado. É, que jeito vai ter... Tiro. Vixi. Sossegue, não viu você ali, né? É. Aí dá pra uma chegada por trás ali, ó. Acho que tem um paralisado ali. Sei lá. Tá bom. Não parece que eu não tô não. Acho que eu vou pegar a mais pesada. Carrega. Como é que carrega? É isso que eu não lembro. Vixi. 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 Ah, tá vendo, ó. O Alex é importante aqui, gente. Eita. Não é nada aqui. Ô, caramba. Você quer morrer, sai daí. Vixi, pior que o cara que eu não entendo. Caramba, o escudo não... Não, moleque. Eu quis escapar daqui e mandei um pouquinho. Vixi, mas... Que? Rapaz... Vai começar a abrir um monte, né? Vixi, é dois ainda. Não é um só, não. Você deu tudo que pode? Vai, vai, vai. Tá, nóis. Vixi, tem um aqui, ó. Nossa, que coisa que coisa de costa. Eu acho que tava de costa. Tem um atalho que tem que acertar, hein? O ponto pra quando ele é atalho, né? Eu não lembro. Corre, mano. Sai daí. Agora você corre, né? Não tem que dar esquiva pra passar por trás. Não tem esquiva. Tem que pegar por trás e jogar a Tirt. Aí lá, Tirt. Caramba. Ah, ele tava de costa. Ah, explírito dele dali, né? O quê? O jeito que você entrasse à direita ali, já, a gente pegava ele de costa. Tô pensando em ir atrás do outro. Caramba. Oxi. Os caras são maus, hein? Não. Ah, não acredito. Caramba. Ele tá alta arma. A alta arma não tem som. Ah. Aí, ó. Alex chegou e já vai assumir aqui, galera. Nem lembro. Nem lembro os quantos. Qual que é? Aqui, ó. Aqui é pra paralelizar. Escudo. Escudo. Aqui é esquiva. Mire e tiro. Hora de vazar. Não. Escudo. 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 Ah, não! aqui esse daí não dá pra comigo ir lá não. Scooby. Aí garoto. Eu vou me pede cima e vou brincar então. Morre. Eee. Ixi, anda bem atrás de mim aí. Eita. 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 Não vai dar esquiva nunca, né? Não vai dar esquiva nunca, né? Mesmo na... Eita. 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 Puta merda. Aquele era o hatch? Não sei o negão lá. Eixe, mano. O trem. Todos os funcionários fiquem longe dos andares de baixo. Há um possível perigo no local. Repito, fiquem longe dos andares de baixo. Tá parecendo que um trem colidiu contra o prédio. Ei, Charlie. Tem outra porta trancada aqui. Nada mal, Joyce. Isso é o escritório do Serene. Deixa eu destravar essa belezinha pra você. O Serene tem acesso à câmara do RCC pelo escritório dele. Eu te encontro lá. Ah, pronto. Pronto, nada. Agora sim. O Paul já tinha sumido. Mas ele deixou pra trás a única coisa da qual precisava. E aí, galera. É grande. É, textinho básico do Paul Serene, do amigo Paul. Eita. Chegamos no escritório, né? É. Deixa eu mexer lá no notebook do Home. É. Vai se fuder. Cansei desse jogo. Vem pegar o que você roubou. Sim, é claro. O RCC. Se você entendesse quanta coisa dependia disso, você não se bateria. Mas eu sei que você não se importa. Tem razão. Não ligo. E parece que você não tá aqui pra me impedir. Sim. Sim. Sim, tudo acontecerá como deve acontecer. Nos vemos muito em breve, Jack. Nossa. Isso não é caso doeu. Eita. Tô cansado do seu joguinho, seu maluco do caralho. Vamos pra lá. Cadê? Pra baixo. Eita. Que susto, meu. A medida de resposta era o prêmio do Paul. Ele construiu tudo com base no aparelho do Will. O plano dele dependia disso. Pode apostar que eu tava ansioso pra tirá-la dele. Vou pegar a medida de resposta. O que que é esse bagulho aqui? Tem muita coisa. O Paul viu que tava pra acontecer. E isso acabou com ele. Ele se recusava a acreditar que era possível mudar as coisas. E ele abandonou as últimas pessoas que teriam convencido ele do contrário. É 2016, né? É. No jogo aí, né? É, em 2016 o jogo mesmo. Parece que ele viu tudo aqui, ó. Os anos. Vambora. Tem um notebookzinho aqui. Mensagenzinha longa. Para quem quiser... Dá aquela pesquisada. Pausa o vídeo aí, dá uma lida. Que nós... Que nós... Vamos embora. Seguindo, né? Para o gameplay. Vamos para aqui mesmo. A doutora Amaral era a única coisa que impedia a morte do Paul. Mas quando li as conversas deles, vi que não era só um relacionamento profissional. Prefiro não comentar sobre o assunto. O Paul era um homem poderoso. O líder de um império. Mas por trás daquilo todo era um moribundo. Era óbvio. Então vamos embora. É, segue aí. Vixi. Não devia estar usando esse... Quem é você, porra? Ah... Ah... Joss... Joss... Wheeler. Eu sou do suporte técnico. Olha, é sério. Abaixa essa arma, cara. Eu só estou aqui para garantir que a câmera está funcionando direito, ok? É coisa de rotina. Você pegou a munição, hein? Sua função de segurança não combina com essa roupa, cara. Tá achando que eu sou idiota? Você pegou a munição? Peguei. Peguei. Depois dessa, o que mais eu posso dizer? Joss... Cala a boca. É aí que você tem, tá? Vamos esperar o chefe chegar... Joss... Socorro! Joss... Não se abaixa. Não se maleu não. Joss... Merda. Ah... Agora foi. Ah, meu Deus. Joss... Graças a Deus. Porra, podia ter dado muito errado. Você é o Charles. Quase que eu te matei. Tá, tá. Deixa eu abrir essa porta. Calma aí. Deixa eu coletar as... A base do protocolo salva-vidas era a medida de resposta. Ele sabia que o Will tentaria pegá-la de volta. Por isso foi assassinado. O Paul sabia que eu faria a mesma coisa. E ele tinha toda a razão. Só isso. E ele... Ah, tem. Juntaram todas as partículas de Cronon do Marco Zero para manter o protocolo salva-vidas. Torcendo para ser o suficiente até descobrir uma solução adequada. Bom, agora é isso. Vamos lá. Charlie. O cara que aparecia um monte, né? Tomara que você saiba muito bem o que está fazendo. É. Eu também. Ele aparecia só na série, né? Uhum. No jogo ele não aparecia. É, vai ter para esse novo final. É. Que é o Nerds lá, né? É. A medida de resposta. Seja lá qual for o nome. É todo o seu, Joyce. Vamos lá. RCC. Medida de resposta. Tudo é a mesma coisa. Vamos para lá. Levou 11 anos para o Will construir a medida de resposta. A Betty morreu por causa dela. E eu sabia que isso consertaria a ruptura. Por causa dessa bosta. O problema é que eu não fazia ideia de como usá-la. O único especialista que sabia estava morto. Mas a Monarch deu um jeito de chegar até eles antes disso acontecer. A máquina do tempo da universidade. O núcleo dela fica aqui. Podemos ir ou não? Preciso ir sozinho até a câmara. Sem problema. Já tem um jeito de subir bem aqui. Obrigado pela ajuda. De boa. Só faz valer a pena. Que traxazinho. Sim. Você não vem comigo? Não. Preciso voltar lá pra baixo. Tem uma pessoa pra quem eu quero muito voltar. Hum. Boa sorte, Joyce. Que love love. Sim. Alguma coisa tinha acontecido naquela câmara antes da minha chegada. E seja o que for, foi violento. Liam Burke também. Eu já tinha visto aquele cara morto. Liam Burke. O que aconteceu com ele? Oi. Mas por que você vai subir lá? Versão resumida. Preciso voltar no tempo e salvar o meu irmão. Você vai voltar no tempo, Arthur. Até parece. Deixa quieto. Não precisa me encontrar se não quiser. Pessoal minha ou o volume abaixador? É, eu também percebi. Deu uma falha aí no jogo, né? É. Eu tô ficando paciente. Eu tô ficando paciente. O Paul pegou o núcleo da máquina do tempo da universidade e instalou uma própria máquina. Isso faz parte do seu desejo doentio de controle. Mas isso me deu uma última chance de consertar as coisas. Eu poderia voltar no tempo. Talvez eu pudesse chegar até o Will antes do Paul assassiná-lo. E se eu entregasse a medida de resposta nas mãos do Will, talvez ainda desse pra mudar tudo. Será que vai dar pra mudar tudo? Eu duvido. Vamos ver, né? O que vai acontecer? Vixi, ó. Tem uns caras ali. Ah, não. Não. Descer. O núcleo tava pronto e a máquina preparada. Eu tinha que pôr o corredor no lugar. Acho que aqui. Ok. Acho que já deu. Apareceu muito. Escola todos os funcionários da arma. Eita. É. Apareceu muito. Uuuuh. Um Sniper. É claro. Vou ter que começar a acertar esses... Não, não. Não, não. Aí. morre morre a acredito cadê o rei o chá caramba a direção do cara direção do da morra e agora a lex vai sumir galera paralisou o tempo nossa aí E... Ah, filho da mãe. Vixe, acabou. O que está se movendo isso? Ah, filho da mãe. Tem alguém aí. O que mais? O que mais? Fala sério? Caramba, está destruindo o escudo. Escudo. Poxa, eu usei escudo. É o B, não é? Isso, cabra. Se até o Alex morreu, gente. Não. Porque a coisa está feia mesmo. Final ainda. É claro. O que? O que é isso? O que é isso? Cadê o carro? Não é? Ah, o que é isso? O que é isso? Ah, não. Caramba! O que é isso? e você cortar esquiva e tira já acerta o caralho E aí eu vou usar seus poderes esse é o mano o panaca aqui eu só foge de mim meu eu faço notar o seu otário eu acho que tem uns caras aqui em baixo tá preu lá o caramba o samba a nossa sessão de morte é gente mas fui eu de novo foi alex agora está complicado é claro o Os caras atrás aí E aí E aí E aí E aí E aí Se dá esquiva, ele já aperta e ele já... Missão, missão, por favor. Vai pra lá. Atirador indo pra cima do inimigo. Mais perto! Sai, ele é foda demais! Nossa! O bicho ficou laranja, meu! Caraca, mano! Sai de novo, fecha, leio! Ai, isso é foda demais! Ai, caramba! Não tinha escudo, né? Fiquei apertando, apertando escudo e... E aí, galera! Ei, tá na hora do vamos ver, pensa! Eu vou tentar mais uma ou duas vezes, se não der, a gente vai falar... Caramba! Caramba! E aí... E aí... E aí... E aí... Tá faltando um... Tá faltando um... Vai da... Quarta X? Caramba! Oh Caramba Caramba, meu É, se eu não conseguir passar agora Depois a gente vai dar um corte É, galera Rapaz, mas já É claro Caramba, mano Ah, já sei Aqui, ó Parece que a gente tem aqui Vai chegar aqui, ó Bala Aqui É, aqui É, aqui É, aqui É, aqui Só falta atravessar, né, mano As balas, né Aê Agora voltou, hein Vai ter um monte de gente Vai subir ali, isso Vai subir ali, isso Ah, meu Deus Vai ter um monte de gente Vai ter um monte de gente Um Eita, esse daí tem escudo? Eita, esse daí tem um negócio vermelho? Não é bom não. Olha lá, ali tem um escudo. É, não é bom não. Ai, esquiva, esquiva. Não tem esquiva, acabou esquiva. Caramba, tem que ter mais um mais Alex, que eu não... Eu acho que é bom mesmo ir lá pro elevador, pegar munição aí. Tem um aqui, eu acho. Eu acho que é um escudo. 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 Ah, é? Oh, é? Nossa, capa! Mais! Aí tem, vou do, vou do! Caralho! Ah agora é ver que o cara, não é? É. Troca de arma, troca de arma. Nossa. É sério isso? Tá bom, vamos lá. Ai, gente. Ai, não tem esquiva. Eu fiquei de frente com a Sniper. Caramba, hein mano. Tá ou sim. Tá ou sim, galera. É que agora eles estão congelados. Quando para o tempo não dá para matar eles. Tem que ser quando o tempo voltar. Ah, ai ó. Tem que matar esses daí primeiro. É. É. Muito bom. É. 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 Agora voltou. O que é isso? Agora corre Aí sim Nossa Nossa Ó, vai vir aí Tá vindo, ó lá Eita, bomba Aí garoto Olha lá, tá vindo Aí sim, hein Eita, com essa metraladora aí Eita, com essa metraladora Eita, com essa metraladora Tem um aqui embaixo, hein Morreu, mano Aí, ó, tem um aí, ó Ai, caramba É o fortão Desprepara Desprepara Aí É muita pressão Ha É muita pressão Tem um, cara Falta um Tá, calma Tá, calma Tá, olha só Lá Aí Acabou 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 Ok, meu Ah, de nada Moça bem lenta da máquina A máquina estava pronta Eu só precisava inserir a data Ah, sufoco Nossa, garoto Nossa, 56 minutos O máximo que eu podia voltar Era quando o núcleo foi ativado pela primeira vez Na universidade Eu acho que terminou essa aí A gente pode curtir Não teria tempo pra resgatar o seu irmão Eu não tinha outra opção É bom que seja o que falaram Vai ter que ir aí na É Puta máquina Aí, galera Que isso aí, pessoal Quem curtiu aí Se inscreve Se inscreve Comenta Beleza, então Falou, galera